O lugar certo pra você se alimentar bem é o Mercadão Natural. Você encontra vários tipos de grãos, inclusive feijão aqui é o lugar, tá? Feijão manteiga, feijão de corda, carioca, vermelho, bolinha. Muitas opções você vai encontrar aqui pra manter a sua imunidade lá em cima. Inclusive você encontra castanhas, nozes, amêndoas, que são ricas em zinco. Inclusive idosos, combatendo a diminuição da atividade imunológica. Tem também mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás. Gente, é uma loucura, tem muitas opções, tudo fresquinho, vendido a granel pra você. Então não perca tempo. Quer saber onde é? Claro, né? São duas unidades. Tem aqui na Avenida Ibirapuera, 2.454, a 200 metros da estação Moema do metrô. E tem na Lamedes, o Iambiquaras, 1.413. Telefone, 542111, o estacionamento é gratuito. Você não pode vir aqui? Acesse o site mercadonatural.com.br. Eles entregam através dos correios pra todo o Brasil. São Paulo, capital, em até duas horas. É Mercadão Natural pra você.